Nesse vídeo, eu acredito que vai ajudar você que tem o fogão de vidro e que ainda não estourou, e eu espero que isso não aconteça, pra você também que tá querendo comprar e não tem a mínima noção de se compra ou de vidro ou de inox, porque o de vidro é lindo, eu tô querendo comprar. Mas eu decidi depois de ler tantas coisas que eu não quero, e também por motivos que eu vou falar ao longo desse vídeo. Se você já tem algum fogão de vidro que estourou, deixa aqui nos comentários qual foi o fogão, qual a marca do fogão, e quanto tempo levou pra ele estourar, tá bom? Isso aí com certeza vai ajudar muitas pessoas. E se esse vídeo te interessou, então já deixa o seu like. O primeiro, eu acredito que muita gente não sabia, inclusive quem é que tem o fogão e não sabia desse detalhe. Sabia que não pode usar panela de barro? Isso mesmo? Não pode. Primeiro que ela é muito pesada, e fogão de vidro não pode aquele peso todo. E a panela, ela demora pra esquentar, e aí depois que ela esquentar, ela demora até no tempo de cozimento. E isso vai fazendo com que o fogão esquente muito. Não é que ele vai explodir de primeira vez que você fizer, mas com o tempo ali ele acaba explodindo. E também panela de barro, por ela ser muito pesada, e o fogão, por ele ser de vidro e não poder ter muito impacto, aí acaba que isso aí pode ajudar. Não tô falando que vai acontecer, tô falando que pode ajudar, pode ser um dos fatores. E já que a gente tá falando de panela, outra coisa que pode acontecer é uma panela muito grande se ela queimar. Quem é que nunca deixou uma panela queimar? Isso pode acontecer nas melhores famílias. Agora, aquela panela muito grande, não aquela pequenininha, aquela muito grande, se você for fazer no seu fogão de vidro, e aí ela queimar, ela vai começar a esquentar muito ao redor ali do vidro, isso ali pode fazer com que ele vai explodir. Ou seja, o fogão de vidro, ele é muito delicado, ele é muito forte, ele é mais forte do que um vidro normal, mas ele é muito delicado. Outra coisa que não pode acontecer de jeito nenhum é que a gente tem mania de fazer em fogão de inox, principalmente uma pessoa que não tá acostumada com fogão, aquele fogão lindo, maravilhoso, todo de vidro, porque ela tá acostumada ali com um fogãozinho de inox, enquanto ele tá quente, vai ali dar uma limpadinha, isso não pode acontecer no fogão de vidro. Primeiro tem que esperar ele esfriar completamente, e depois que você vai fazer a limpeza. Pra você fazer a limpeza, o bom que você vai esperar ele esfriar, e aí você vai fazer uma solução de água morna com detergente. Pode ser um pra um, você vai pegar água morna com detergente, vai passar ali no fogão, aí ele vai amolecer ali, o que tiver que amolecer, daí você pode passar ao lado da bucha, macio, nada de passar abrasivo, isso aí já é outro item, nada de passar abrasivo, nada, não pode, não pode aquele lado verde da bucha, não pode arranhar o seu fogão. Ele não vai estourar de começo, mas aquele arranhado que vai arranhando aqui, também ele é tão bonito, gente, não é possível que você vai passar uma bucha verde ali, né, aquele lado abrasivo não. Sujou, passa água com detergente, água morna, nada de veja, nada dessas coisas existe, e também é outro item que você jamais pode colocar no seu fogão lindo e maravilhoso. O fogão de vidro não pode nada mais que água e sabão. E é o lado macio da bucha, se você tiver aquele lado amarelo, ou aquela buchinha ali que não arranha nada, aí sim, você vai tirando os resíduos ali, Elô, tem uma parte ali grossa, muito grossa, que tá difícil, então vem com uma colher, nada de colher pontiaguda, não coloca, é assim, aquela de silicone, sabe aquela colher de silicone? Aí sim, você vai empurrando até que ele vai sair. É bem delicado, se você tem fogão de vidro, me fala como que você faz a limpeza. Bem, essa limpeza aí, quem me passou foi técnico. Eu liguei na empresa, liguei no técnico pra saber exatamente, porque assim, eu não podia levar gato por lebre, né? Tinha que saber exatamente. Se eu quero um fogão lindo e maravilhoso, que é aquele fogão, então eu preciso saber, mas sinceramente comigo que sou TDAH, que sou aquela pessoa assim, que tudo deixa cair, gente, comigo não dá muito certo não. Mas fica aí que eu acho que você vai gostar de saber os próximos motivos que o fogão estoura assim do nada. Sempre tem um motivo, só que o último motivo, esse não vai ser motivo. Fica aí pra você saber qual é o último motivo. Se você for limpar, não pode jogar água fria, lembra da água morna, não pode jogar água fria de jeito nenhum. Igual eu disse, primeiro você deixa ele esfriar, mas se ele estiver quente, jamais joga água fria. Sabe aquele contraste do quente com frio? Pois é, o vidro, esse é um dos motivos que ele vai estourar. Como a gente estava falando de limpeza, primeiro que todas as vezes que você usar o fogão, você tem que limpar. Todas as vezes, ele não pode ficar difícil. Mas vamos supor que você foi deixando ali com o tempo e tem alguma coisinha ali que está muito difícil. O que eu faço, Elô? No mercado existe produtos para limpar, para facilitar a limpeza do fogão. Aí você tem que ir atrás. Não vou indicar marcas aqui. Até porque o vendedor provavelmente ele sabe qual é a melhor marca, aquela que mais vende, que o pessoal mais gosta, ele vai te indicar. E também cidades e cidades. Tem cidades que tem alguma coisa e cidades que não tem, não é não? Tem que tomar cuidado com os cantinhos. Não pode, em espécie alguma, bater cantinho de vidro. Gente, não pode. Eu falo por experiência própria. Comigo que estourou, que eu bati no cantinho. Não foi um fogão. Foi uma porta. Sabe aquelas portas grandes, enormes assim de loja, então? Gente, olha só. Eu coloquei a colinha aqui tudo na minha mão. Agora vai ficar porque vocês já viram. Pois é, aquela porta uma vez, ela caiu em cima de mim, ela quebrou. E o bom do vidro temperado é que ela não corta. Ela deu uns cortezinhos assim na minha pele, mas não é aquele corte assim pontiagudo que cai na gente, que machuca, que a gente vai pro hospital. Não. Foi muito feio, assim. Eu vi aquele negócio caindo ali sobre mim. Mas ele não é pontiagudo. Então, quem é que já viu aí esses vidros temperados quebrados? Eu acredito que todo mundo já viu, né? E talvez você ficou curioso, curiosa, o porquê que essa porta quebrou. Simplesmente porque ela tava emperrada e eu puxei de uma vez, ela bateu no canchinho. E o canto, gente, quando bate no canto, a probabilidade de quebrar é muito grande. Quando eles fazem as experiências pra ver, assim, se ele é muito resistente, é ali no meio, no canto. Vidro, eles não fazem experiência no canto porque eles sabem que vai quebrar. Ah, e terminando de falar sobre a limpeza, passa um pano macio. Pra você ilustrar, ficar bem bonito, bem brilhoso, assim, aquele que chama atenção. Porque o fogão de vidro, ele chama atenção, né? Mas pra ele ficar, assim, aquele vidro que chama atenção, aquele vidro que quase dá pra passar batom ali, olhando no vidro, passa um pano macio, seco. Primeiro você passa o molhado e aí finaliza com o pano seco pra ilustrar ali, pra ele ficar bem bonito, tá bom? É assim que você faz? Me fala se é assim que você faz no seu fogão de vidro. Fogão de inox é a mesma coisa, né? Quando a gente finaliza com o pano seco, fica lindo também. E eu vou te contar uma coisa que eu acredito que você não sabe. Mesmo a pessoa que já tem o fogão, não sabe, gente. Não pode colocar uma panela, mesmo que ela esteja fria. Uma panela quente até que vai, mas uma panela fria, não coloca. Não coloca ali no vidro diretamente. Mesmo assim, ah, eu vou usar e eu esqueci ali um pouquinho. Não pode, mas se o fogão estiver ligado, a panela tá fria, o fogão tá ligado ali, ele vai começar a esquentar e ali naquele, aonde tem a panela, isso ali vai ficar bem fraquinho o vidro. E aí, com o tempo, ele vai... Você já entendeu, né? E outra coisa que eu acredito que você também não sabia é que o vidro, ele dilata. Sabia disso? Que o vidro também, ele dilata? É por isso que, do nada, ele pode estourar. Esse é defeito de fábrica. Um defeito de fábrica pode ser isso, de dilatação. É por isso que, quando eles vão fazer o fogão, eles precisam deixar, assim, um espacinho entre o vidro e os metais utilizados. Porque, se encostar, ele pode dar aquela estourada, assim, do nada. Mas eu fui atrás de saber também, porque, gente, aqui em casa já estourou uma mesa. Além daquela porta, eu também tive a experiência de uma mesa aqui em casa. Ela estourar. Essa foi do nada mesmo, porque não é possível. Gente, uma e meia da manhã, quando todo mundo estava dormindo, o vidro simplesmente estourou. Ah, sabe aqueles negócios de química ali, que não adianta a gente entrar nessa pra explicar ali? Porque eu também detestava química, eu sempre bombava em química. Eu falo, nossa, aqui em Goiânia a gente fala bombar, que é reprovar. Como que fala aí na sua cidade? E se tinha uma matéria que eu detestava, quando eu estudava, era química. Então, eu não vou explicar as coisas que eu li sobre o porquê estoura. Porque, assim, são coisas de química ali, que dá erro, e que com o tempo ele pode estourar. E pra finalizar, se você sentiu que deu aquele vazamento, você fez os testes lá atrás, ali, no bujão, ou na saída de gás, igual em apartamento, não tem nada vazando, daí você cheirou ali no fogão, e é dentro do fogão, corre, corre, porque antes que o seu problema seja maior, o vidro estourar, isso aí não vai ser do nada, porque esse vazamento pode fazer com que esse vidro, ele não vai aguentar o que tá acontecendo aí. Então, o técnico me disse uma coisa que muito acontece, é o fogão dar defeito, dar problemas ali, e aí ele sim, ele pode estourar. Se você chegou até o final, deixa aí escrito. Elô, eu cheguei até o final, vi todas as dicas, e concordo ou não concordo com você, que eu ainda tenho a mesma ideia do fogão de vidro. Deixa aí nos comentários, depois de ver esse vídeo, o que você acha? E aí, você vai comprar um fogão de vidro? Você não vai, depois desse vídeo você não vai? Você gosta do seu fogão de vidro? Com você nunca aconteceu, então, tá tudo bem. E é isso, gente, tá escurecendo aqui, eu chego do trabalho, e vou gravar pra vocês, e quando vejo, a qualidade já está bem ruim. Mas é isso, eu espero ter passado a mensagem pra vocês, tá bom? Beijos, gostou? Me fala se gostou, tá? Beijos, e fiquem todos com Deus.